A CIDADE NO BRASIL Eu queria que o senhor me arrumasse uma espiga de milho, esse daí é milho, porque não, não vou arrumar não Não dá pra me arrumar pra você, não quero Eu tô cuidando, diz que desde o chão, diz que era espiga, ó Eu tô lá também, mas cá aquele é um cacho igual banheiro Só pra aquilo mesmo, aí o que ficou Aí secou, né, aí eu fui lá de novo Tava lá, já guardado num porto aqui Aí ele falou assim, como que eu vou fazer? Aí ele foi lá, tão plantando Um milho, né, marido novo, bonito, escaminho Moça bonita Um milho nas costas Aí ele, ele fala assim, como que eu vou carregar isso? Eu vim tentar que eu vou plantar, mas o dono não dava, não dava agência pra ele Só olhando, tu não vai carregar não Não, eu vou ajudar plantar Até ele falou, como que eu, se sobrar eu vou pegar, né Aí foi lá Não chegaram porque o candido trabalha o dia todo, só vai chegar a hora que eu trabalho Não vai trabalhar até meio-dia e já vem embora, né Só o tempo também Tá bom Aí não bota Aí foi, sobrou Aí foi aqui no estudo A menina trouxe Aí pendura O que eles fazem, eles fazem Pra pendurar o marico Com as coisas, eles enfiaram porquinha Já vem no meio da fora Aí chega lá e pendura Ponto, tem que chegar, tem que trabalhar Aí vem no meio da fora Não deixa mexer não Tem que pendurar Aí ele falou Como que eu pego? Aí essa hora, faz que o dono do mijo, né Puxou um pouquinho Ele pegou uma montagacinha E foi embora Eu vou-me embora Ele tinha carregado Eu vou-me embora Tá bom Pode ir Qualquer hora eu vou aparecer Aí foi embora Aí logo, logo que ele chegou lá na roça Não tinha nada Tinha roça, mas não tinha nada Aí Ele chegou lá, enterrou Foi enterrando Aí depois foi de novo Carregou Um pedaço de maninho O dono do maninho Aí depois foi aumentando Aumentou Todo mundo já tinha Aí chegou E como que nós vamos arrumar A menina do maninho Aí ficava uma menina Uma mulher Uma menina Cachoeira 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 Aí ficava com um netinho A mãe Todo mundo ia partir Todo mundo Aí começava O menino falava Pô, eu quero fazer cocô Faz aqui Pegava um abafado de vasilha Um prato de vacilha Um prato de barco Aí punhava assim Aí saia uma amendoza Aí Mas como que pode? Aí o menino vinha Até que Ela que Ficava dividindo Pra todo mundo, né? Torrava Graças Que o pessoal Todo mundo ia lá Um pouquinho Ela dava Um pouquinho Aí O menino Sei lá Embossava Parece que ia na barriga, né? Aí Aí Que é? O menino ficou Com o menino dela Igual o João Falaram pra ele, né? Vamos tu ficar Prestar o feijão Como que eu ficar? Como que eu fazer? Ela vai Que? Mário Não, você vai Doente Vai ficar aí Aí Ficou o menino Deitando Aí Falou A avó desse menino Meu neto Meu filho Vai ficar Pode deixar Pode deixar Pode deixar Eu cuido dele Aí ficou o menino, né? O ventano Tá dovinho Aí Ele Já o menino Doido Pra fazer cocô Aí Ela Agoniando Olha pro menino Como que eu posso fazer? Será que eu vou? Vai e vou Vai chamar o menino Pulando, pulando Ai, tá dovinho O líder Falou, né? Vamos Vou fazer logo o teu Cacar logo Amidônia Aí O menino Ficou, se fez Estava dormindo Aí Já sei Tem um que A avó Roupar Até eu E moro Aí era só aquele Um monte de amidônia Aí Ele foi Aí Ela voltou Voado, né? Voado Aí Depois Chegaram Aí Aí O menino Vamos 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 Passou A febre Mãe Aí Passou Mãe Então Bora Ficar Mais Melhor Aí Perguntou Um que era, né? Aí Aí O menino Foi Falou Que O menino O menino O netinho O netinho dela Ele caga Amidônia Aí A mãe dele Falou Alguma coisa Talvez Ele faz Pouco Diferente Esse Que ele Tá tirando Talvez Ninguém Sabe Então A gente vai saber Direitinho Aí Quando Aí Todo dia Todo dia Todo dia Descobriram Aí Esse dia Pra ele Ela Desconfiou A avó do menino Desconfiou Porque Dizem que Era antigo O céu Era bem pertinho Se a gente Quando enjoava Aqui Já ia embora Lá Ficava Depois vinha Era assim Ficou só os meninos Esses dias Ficou só os meninos Mesmo Todo dia A mãe Ficava Deixava os meninos Todo dia Aí ela fazia aquilo Os meninos Comer Aí ela falou assim Fiquei com vergonha Descobriram Agora como que eu vou fazer Fui embora Vou levar esses meninos Tudinho Vai me acompanhar Tudinho Aí esse dia Ela se aveixou Aí parece que Esse amendoim Com lixo Ela varreu no vil Parece que Caiu dois né Ela varreu E jogou lá no lixo Assim lá perto Do terreiro né Aí ficou pra lá Aí Quando ela subiu Com esses meninos Foram embora Para o céu Aí nasceu Esse amendoim Doido Aí ficou por ali Aí tudinho Correram Meus filhos 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 Tudo Já tão subindo E assim Vem embora Suspendeu O cara foi suspendendo Aí quando a mãe chegaram Eu já tava Não deu pra pegar Aí por ali né Rápido Viu aquele aí A mãe do menino Foi que foi embora né Porque ele vem aqui Meu filha lá Tudo chorando Aí viu aqui da lenda Aí que ela foi Pegou suspendeu né Aí quebrou Era doido Aí não falou nada Pegou tudo Aí foi e mostrou pro marido O que que o menino cagava Será que mesmo Eu acho que é Não era bosta dele não O marido dela falou né Não era bosta não Eu acho que não Só a avó que sabe Ela tava aí pra mostrar Tava aí pra isso aí O marido dela né Tava aí só pra isso aí Olha como que deu Aí Aí quando cataram lá Guardaram né Aí ele falou Vamos guardar Vamos guardar Vamos guardar esse daí Pra chegar a época dele Nós plantar Talvez vai dar aqui Que foi né Aí ele Guardaram Aí chegou a época Fizeram rocha Tudo né Aí Ficou terreno lá Aí Que vão fazer Vamos experimentar Se nascer Nós vamos ter as coisas Se não nascer Só ela que sabe Aí começaram a plantar Já era o marido dela Pensei uma mãe de mim Aí nasceu Aí carregou Carregou Deu mesmo Tudo Aí milho Aí o homem plantou Quatro pés né Aí deu também Aí foi aumentando E faz até hoje História minha E se eu conto Talvez com minha mãe Tchau 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 E aí